Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra começar mais um vlog pra vocês. Tô começando aqui o vlog saindo do trabalho, entendeu? Agora são 6 horas, eu nem saio nesse horário. É que hoje teve festinha. Tô saindo aqui, ó, levando meu copo de coxinha embora. Que nem é pra mim, é pro B. Enfim, deixa eu explicar o vídeo primeiro, gente, que olha, é uma confusão. Vou gravar vlog pra vocês, pra eu sei que vocês gostam. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro. Tô olhando pra casa do B, olha a minha mala que eu tive que trazer pro trabalho. Ele tava vindo me buscar e pediu coxinha, gente, bem folgada ele. E eu esquentei pra ele lá no micro-ondas, gente. Mas eu tô folgado pra caramba, né? Enfim, é isso. Ah, eu tô saindo nesse horário 6 horas, porque hoje teve festinha. Aí eu entrei meio-dia pra sair às sexta. Depois eu vou aproveitar a festa, né, gente? Quando sou besta, quero comer, entendeu? Ainda mais graça, adoro. Esperando o B logo aqui na entrada, ó. A entrada é ali, ou a saída, né, depende do lado que você está. Enfim, é logo ali, tá vendo? Eu tô aqui no banco, parecendo uma abandonada, largada. Tá perdida. Ele tá perdido, gente. Olha lá o B. Tá perdido, ó. Olha lá, olha lá. Me achou, ele deu uma capinha rosa e uma mochileira. Né, uma perdida. Ele me achou. Ih, gente, onde ele tá indo? Onde ele tá indo, gente? Uai. O B chegou, né, gente? Eu tô ali devorando as coxinhas dele. Hum, que legalizinho, rapaz. Nossa, meu Deus, nem deu tempo de mostrar nada. Enfim, agora eu vou gravar só na casa dele, porque o meu celular tá descarregando. Tá de noite, a gente não vai gravar em busão cheio, entendeu? Tá logo chovendo ainda. Tá chovendo? Não, é chovendo. Enfim, na casa dele eu gravo. Não passo de mágica pra vocês. Pra nós, tem que sair andando. Pra vocês é assim, ó. Duas horas, hein? Duas horas? Por que duas horas? Só pra dramatizar. Ai, tá, tá. É cinquenta minutos. Bom dia, gente. A gente não gravou nada ontem, porque a gente chegou meio tarde. Nossa, mano, tô muito fio. Pera aí. Espera um minuto. A gente chegou meio tarde ontem. A gente chegou, acho que umas oito e pouco, aí... Daí a gente, sei lá, tomou banho e dormiu, aí não tinha nada o que gravar muito ontem de noite. Aí pra não ficar gravando nada com nada, eu prefiro gravar hoje de manhã. Aí a gente tá fazendo café agora, no caso o Ben, né? Olha o barulho das motes me atrapalhando. Nunca passa moto. Aí quando eu vou gravar, passa 500 motes. O Ben tá fazendo café e eu vou fazer, você quer pão? Não. Não, eu ia fazer só pra mim, mas eu vou fazer pra nós. Só filha. Vocês tão vendo como é que eu ia gravar, né? Ela sempre dá 10. Só pensa em mim mesmo, só pensa em mim. Porque se eu não pensar em ninguém, eu penso em mim, né? É, por isso que eu só penso em mim, também. Passando, mano, pegando o pão. Passando, mano, pegando o pão. Já ouviu essa música? Passando, mano, pegando o pão. Já ouviu essa música? Nunca nem vi, tá? Eu acabei de criar. Passando, mano, pegando o pão. O bebê comeu dele com casca e eu como o meu sem casca. Porque eu sou ser humano, né? O bebê não é ser humano, então ele comeu com casca. Porque essas cascas aqui... Sabe por que, rapaziada? Não. Licença, Bianca. É que eu sou bárbaro. Só ele faz esse meme, gente. Só ele conhece os memes dele. O meu gente sem casca. Eu fico um pouco torto, sim. Mas a casca, gente, é muito ruim. Ela é amarga, azeda. Amarga, azeda, não. É sim, amarga, azeda. A casca é pra lembrar dos momentos difíceis da nossa vida. Como assim? A casca passa. Você acha que por ficar desse jeitinho, a casca teve que sofrer, né? Ela teve que ser mais tornada. Passando, mantega, pão. Ai, gente, quem vai pensar nesse na hora de comer um pão, B? Só ele vai pensar nesse na hora de comer um pão. Por que você tá passando o seu primeiro, então? Eu já passei o seu. Olha que ridícula. O meu já tá passando. Pão de capa. Pão de capa. Vamos no mercado. Gente, todo vídeo a gente tá no mercado. A gente vai fazer almoço, né? Vocês já sabem, a nossa rotina de casados, entendeu? No mercado. A gente vai almoçar o quê? O quê? Frango. Frango? Pode ser. Estamos no mercado, a gente vai fazer o quê? Trova no ofício. Só que eu que vou fazer hoje, hein, rapaziada. Qual é o meu estrogão? Não, não. Eu vou representar hoje, porque a Binheta não representou o meu também. Não, é que da última vez que eu fiz, gente, ele tava um pouco ruim. Nossa, a gente gravou? Acho que não. Gente, ele tava só... Ainda bem, Paz. Tava muito ruim. Aí hoje o B não quer deixar eu fazer, mas tudo bem. Melhor pra mim, então. A gente tá escolhendo o grande jeito. Nossa, ela já viu logo 20 anos aqui, ó. Da promoção, pai. Foi esse 19, dava logo pro CPF. Ó, a gente tá comprando aqui as coisinhas pra fazer... A gente só faz frango, né, gente? Você sabe, a gente só faz frango. É filé de frango, é estrogonop, é frango preto. Quem é que come frango? Qual bicho que come frango? Nós. Mostra a sua mão, B atrás. Olha lá. Os assaltos dos bombons, gente, mentira, né? Assaltos dos bombons. A gente vai pagar. É que sempre que a gente vem aqui, a gente pega esse bombonzinho, porque ele é baratinho, Paz, mostra aqui. Roubei mesmo os mercados, porque... Ai, não. Geralmente, mercado é só safado, que nem aquele... Ó, esplano mesmo. Nagumo, japonês safado, escraviza todo mundo. Gente, corte, corte, corte. Gente, parem de usar a escala, cara. Olha o preço. Era cinco reais, misericórdia. Muito gostosinho, gente. Amor carioca. Você é o meu amor carioca. Poxa, eu sou paulistano, Paz. Mas você é o meu amor carioca. Se você fosse carioca, você seria o meu amor. Carioca? É. Você é o meu branco, se você fosse o meu amor. Gente, o Bê arrasou. A gente nem mostrou fazendo, né? Mas, enfim, eu limpei a cozinha e ele fez. Olha aí. O dele tá bem mais colorido, né? Olha a salaradinha. Saralada. Saladinha. É que o Bê come salada, eu come feijão. Eu não como. É o meu só estrogonofe e arroz mesmo. Só falta batachones, né, Paz? Mas não tem. Saladinha. E o do Bê... Nossa, essa prática tá muito bonita. Saladinha, Paz. Saladinha. É muito bonita. Aí o refrezinho, né? Lindo. Meus pés ali. Lindos também. Ai, ele é lindo. O meu, o meu. Lindo. Pronto, gente. Estamos alimentados. Mostra a sua barriga. Não, minha barriga tá feia. Não quer mostrar o que eu tô com a dinha, né? Se liga, se liga, se liga. Ele vai fazer... Gente, eles vão fazer um negócio que fica fazendo verma. Eu acho que você tem um problema com verma. Talvez eu tenha. Ó, gente, eu comi. Eu comi mais que você, eu acho. Porque eu repitei. Eu comi duas vezes e... Mano, só embarcada de pedreiro. Gente, estrogonofe é a melhor coisa que eu tenho. Embaracinho estrogonofe no bebê. Agora a gente vai fazer o quê? Nada. Vai ver filme. Deixa eu virar o Hidaldo. O bebê vai ganhar uma massagem agora, gente. Vocês acreditam nisso? E eu não ganho nada, né? Com creminho ainda. Olha ele aqui. Ele tá achando que ele tá no spa, gente. Olha lá, olha lá. Bora, parceiro. Tá achando que ele tá no spa. O cara, cara, aquelas... Eu que pedi pra fazer. Que eu gosto. Não, eu não pedi. Ele falou faz, eu falei faz. Não pedi pra falar de novo. Mas vocês entenderam. Olha lá, gente. Mano, você vai fazer em mim depois? Se você quiser. Eu quero. Já são cinco e pouquinho da tarde. Umas cinco e dez, mais ou menos, por aí. Acabei de tomar banho. Agora a B que tá tomando. E o que acontece? Gente, vou explicar pra vocês. Hoje vai ter um evento lá na igreja da mãe dele. E ela convidou a gente pra ir. E a gente vai. Só que o B só foi me avisar quando eu já estava aqui. Entendeu? Quando eu já não podia mais arrumar a minha mala. Então eu não trouxe nenhuma roupa muito adequada assim pra usar. Entendeu? Então eu vou ter que ir de calça jeans e blusa. De frio. Né? Eu não trouxe nenhuma roupa mais bonitinha pra usar. Um vestido. Né? Nada. Eu até tenho, mas eu não trouxe. Porque eu não sabia que a gente ia. Então, enfim. Tá? Por isso que eu vou estar com uma roupa meio, né? Inapropriada assim pra usar na igreja, gente. Mas é porque eu não sabia. Né? Então eu vou, tipo assim, formal. Né? Não vou com um decote, nada assim. Mas não vou poder estar usando uma roupa que faz parte ali do ambiente. Né? Enfim, vocês entenderam, né, gente? Só pra explicar pra ninguém ficar me julgando. Nossa, eu tô com essa roupa pra igreja, aqui, não sei o que, aqui, não sei o que. Não sabia, tá, gente? Não sabia. Então eu estou de calça jeans e um moletãozinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou colocar meu tênis, porque eu tô de chinelo. Ó, gente. Botei o tênis, calça jeans, como eu falei, e a blusinha de moletom. Né? Então eu vou assim. Tá básico, né? Não tá nada muito lugar, assim. Também não tá tão apropriado pro lugar, mas também não tá inapropriado, né? Tá normal. Tênis, calça jeans e blusa. Agora o Beto tá tomando banho. E quando ele sair do banho, eu mostro o look dele pra vocês, né? O meu ficou assim, tá vendo? Básico, gente. Básico. Não tem muito o que mostrar. Enquanto o Beto está arrumando, eu vim aqui passar um pãozinho pra nós, pra gente comer alguma coisa. A gente diz, né? Que já são 5 horas. Quando a gente almoçou, acho que eram umas 2, mais ou menos, porque a gente demorou um pouquinho pra fazer o almoço. Então, né? Pra gente não ir de barriga vazia, que a gente vai demorar um pouquinho pra chegar. Passar uns pãozinhos pra nós. Vou lá levar o meu gatinho, né? Deixa eu mostrar seu look. Vira aqui. Deixa eu pegar meu café. Deixa eu vir pra frente. Então. Vai, Cris. Tô dizendo que eu ia mostrar seu look. Olha lá. Fiz pra de prato. Tá lindo o meu cafezinho. Pega o seu pão ali que eu fiz com todo carinho e amor pra vocês. Vou lá levar aqui. Hã? Entra aqui. Ah, tá. Ai, para com esse barulho, pô. Bela, vai ser perfume. Me cheira. Ah, vai. Vê se tá bom. É o seu perfume. Mentira, é o meu. Tá bom? Não, mentira. Tá uma cheirosa. O que você tá entendendo? Gente, já são 10 horas já. Rapaziada. Do nada, um neném. A gente tem que falar uma coisa que a gente não contou por esses tempos inteiros. É, a gente guardou aí por 9 meses. Nós temos um filho de... Ué, guardou. Quanto tempo que ele tem? Acho que ele tem 3 meses. 3 meses agora. Já acabou de acabar aqui, gente. São 10 horas. Olha a foto de respeito, cara. Cubou aqui 10 horas. Agora, olha o tanto de gente na rua, gente. Olha lá, tanto de gente. Ali é a família do B. Aí o B roubou uma criança. Mentira, é o priminho dele. Já estou em casa, galera. Não passe de mágica. Lá eu não posso gravar pra vocês, né? Não pude gravar, né? Então, não deu pra mostrar. Mas a gente foi, como vocês viram aí, né? Aí agora o B não voltou com a gata abrindo a porta sozinha. Tudo bom, querida? Enfim, voltando. O B não veio comigo porque ele foi comprar um refrigerante. Eu voltei com a mãe dele e com as meninas lá da igreja. E vai vir a família dele pra cá também, que tava lá, que eu mostrei. Acho que eu mostrei pra vocês, né, galera? Eu mostrei pra vocês. E a gente vai pedir pizza. Eu só vou... Cara, acabou de sair, cara. Ah, não, era outra. Cara, olha só, hein? Deu pra entender, gente? Eu acho que não deu pra entender nada. Enfim, pô, eu vim pra cá, a gente vai comer pizza. E o B não veio comigo porque ele foi comprar refrigerante. Eu vou me trocar, entendeu? E é isso. O B já chegou. Foi comprar refrigerante. Comprei, pai, já tá na geladeira, já. E nós trocamos, ó. E botou essa roupa aqui. Porque é como ele sempre tá, né, cara? Eu botei essa roupa aqui. Tem uma regatinha, uma leg pra dormir confortávelmente, né? Grava, pai, grava. Ih, olha, gente, olha lá. Por que você tá com o pé de meio, vai ser? Ah, é o estilo, né? Botei, gente, minha blusa de sempre. Eu tô sempre com essa blusa aqui. Vocês já perceberam? Quem quiser... Quem quiser me dar uma blusa, galera? Eu tô aceitando. Enfim, blusinha, regatinha, leg. E o B já é de todos os jeitos, igual ele sempre tá dando é um jeito. Agora a gente vai comer pizza. No caso, não chegou ainda. Mas a gente vai ficar lá bem aguardando. Passando a primeira a comer. Ficou bem lá no prato. Chegou sim, né, Tiffany? Chegou? Nossa, chegou. Vocês estão escondendo a pizza de nós, cara. Pô, verdade, borra o nome da Tiffany, porque... Eu não quero dar ibope. Ela é procurada da polícia. É mentira, é que eu não quero dar ibope pra ela. Eu vou ficar bem com o Pratinho lá. Ela vê seus vídeos. Eu vou ficar bem com o Pratinho lá na frente. Esperando. Não, ela montou até o Natan aqui, cara. Mas o Natan é parceiro, né? Pouca pizza, graças a Deus. Bem pouquinho. Tu foi a primeira, cara. Muito bom, né? Eu só nem quero. Eu quero ser a segunda. Oxi, só você pegar. Ô, pizzaiolo, me dá aí, bô. Bem pegando a minha. A Ana tá na décima já. Ela só tá bem aqui do lado. Gente, eu vou cuidar das pizzas, entendeu? Cuidado, comendo tudo. Bota aí pra mim, né? A Paula, desata dessa cozinha. Bom dia. São quase... Quase 12 horas, não. São 10 e meia, tá? Respeita, não. Isso que nós nem acordamos tarde. Eu fui dormir. Eu fui dormir umas duas e pouca. E o B foi dormir... Umas cinco horas. Mentira. Você deve ter ido dormir umas três e pouca. Eu nem vi horas. Eu tô pelado, tomou frio. É, não vou mostrar se eu tô pelado. Coisa feia. É, parceiro. Uma falta de respeito. Vai dar direitos autorais. O nosso café da manhã vai ser o quê? Vai ser o quê? O café da manhã? Pizza... Sobrou dois pedaços. Certinho. Certinho. Cara, fala alguma coisa, cara. É que eu fui congelada, quase. Eu só vou voltar se você não é descongelada aqui. Não sei tentar, né? Oxente. Não pedi nada. Já estamos na rua. A gente não se aquieta, né? O B, no caso. Eu não volto aqui, né? Eu volto lá perto da minha casa. Aí ele vai voltar agora. Depois, mais tarde, a gente vai lá pra minha casa. Vê com o bobo de queijo, mamãe. Galera, porque eu não vou ser pra você comer. Eu tô muito triste, hein, rapaziada? Por quê? Fiz uma enquete lá no Instagram da Bianca. Ninguém me falou quem é que vocês iam votar pra eu votar agora. Eu nem olhei pra ver quem falou, nego. Não é que ninguém falou, então eu não vi. O B vai lá votar agora. Aí a gente vai passar na padaria pra comprar pão. Porque a gente comeu dois pedaços de pizza, né? Aí, tipo, a mãe dele não tomou café. A irmã dele, nós também vamos comer pão, né? Porque nós temos que comer um pão, né? E aí? Eu já tô no pão de queijo. Nós vamos comer. Você não vai comprar uma mistura? Cara, nós é muito casado, né, gente? Mas nós temos que fazer o almoço, né, pão? Então, nós vamos fazer, nós vamos tomar café, enfim, gente. Não, eu não acredito, mas você ainda tem que votar. Muitas coisas ainda pra vocês. Preocupações de casados. Votar, fazer almoço, comprar pão, comprar pão de queijo. Muitas coisas pra nossa cabeça. Bem, acabou de votar, gente. Tudo nudo. Tudo nudo, ele falou. Olha a rua como tá, gente. Palhaçada isso, né? Porra, olha. Pra que fazer uma coisa dessa? Olha, pra que fazer uma coisa dessa? Gente, olha. Eu quero ver que eu vou fazer a campanha agora pra limpar isso aqui, hein, gente? Olha. Porra. Palhaçada, hein, cara? Eu e B já chegamos, já almoçamos. A gente não mostrou porque a gente teve que correr, entendeu, gente? Porque eu ainda tenho que voltar pra minha casa pra poder votar, entendeu? Então, não podia ficar demorando muito. A gente só comprou uma mistura ali rapidinho, fez e já almoçou. Enfim, meu lookinho, entendeu? Calça jeans, regatinha que eu tava mesmo, que é super confortável. E tênis. O B tá com o mesmo look. Agora ele só vai escovar o dente, eu já escovei. Porque eu sou mais cheirosa, né? Deixa eu ver aí, pô. O que você tá fazendo? Tá alisando meu cabelo pra frente. Tá um sol, gente, que, meu Deus, parece que tá, tipo assim, uns 34 graus. E nem tá tudo isso, acho que tá 20 graus hoje. Olha o solzão que tá. Misericórdia, tô me torrando. Ai, ai, ai. Já que a minha namorada não faz brigadeiro pra mim, a irmã dele faz. Você tá comendo brigadeiro que você nem fez pra mim? Olha a diferença, rapaziada. Você que colocou isso, quantidade. A Ana fez pra mim porque eu falei que eu tava com vontade e o B cagou quando eu falei que eu tava com vontade. Eu também tava com vontade? Aí ela ia ir pro mercado comprar brigadeiro? O B cagou, ele falou, não, não vai comer brigadeiro. Olha o papozinho aqui, ó. Achei que você ia peidar. Botei, galerinha, é isso. Gente, não tem como gravar lá, né? É meio óbvio isso, então... É boquita, né? Não tem como gravar. Mas eu vou finalizar o vídeo aqui, gente, que eu tenho que editar esse vídeo pra botar hoje pra vocês. Tá me entendendo? Porque... Eu também vou embora. É, o B tem esse band-aid na cara porque ele tá com uma espinha. Vocês viram a espinha. Ele ficou uns três de uma espinha pra botar agora. É mesmo, não é enxamei, deveria ter colocado antes, mas tudo bem. Vou finalizar o vídeo, gente, porque agora eu vou pra minha casa, fazer nada, entendeu? O B vai pra casa dele e o B vai finalizar o vídeo comigo, né? Eu preciso atravessar a rua, só vou morrer atropelada. É isso aí, mano. Então agora eu tô salva, não vou ser mais atropelada e vou finalizar o vídeo pra vocês. Trocamos de lado, do nada, né, gente? Porque a gente é assim, The Flash. Trocamos de lado de novo. Nossa, verdade. Ele vai atravessar o meu peço do lado. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês sempre pedem vlog, pedem vlog grande, vlog na casa do B, com o B. Vocês querem ver o B, não sei o que vocês estão. Vocês querem ver a cara, ele parou. Se liga, hein, que eu sou surtada. É isso, gente. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Me ajuda aqui, cara. Foi mal o inglês que estava fazendo. Deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo. E me segue no meu Instagram, no meu TikTok, que tá aqui na tela. O B também. Segue ele lá no Instagram, que ele tá ganhando seguidorezinhos aí. Nossa, vai bater logo a pareca. É isso aí, galerinha. Me siga também lá no South Cloud, certo? O link aqui na descrição. Você que faz um som aí, escreve uma letra, acompanha. É nóis. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau, amigo. Tchau.